Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Critica Brasil News está no ar para arrebentar a boca do sapato. Vai esmagando no like, se inscrevendo nesse canal e compartilhando os vídeos. Eu sou aqui, Santarém, carne e ouço mais osso do que carne, trazendo as informações para você. Olha, gente, a primeira notícia que eu quero dar seria a última, mas é sobre o comentário de Fábio Panuzio, da Bandeirantes, que disse o seguinte, Eu fico com pena dos meus colegas da Record. Tenho certeza de que eles fazem isso primidos pelo medo do desemprego e muito envergonhados. Jornalistas não se orgulham de serem usados como peça publicitária pelo patrão e pelo chefe. Olha, está viralizando o vídeo em que bolsonaristas estão divulgando a diferença entre o jornalismo da Record e da Rede Globo. Aí eles colocam o jornal da Record e o jornal da Rede Globo dando a mesma notícia que caso, aí no caso, é o pronunciamento de Bolsonaro na ONU. Eu aqui mesmo já desvendei o mistério do pronunciamento de Bolsonaro e é o seguinte, fala mansa, mas fala com porrete na mão. Fala mansa, mas diz tudo aquilo que o seu ódio destilava. O Jornal Nacional falou exatamente o que era para ter falado. Agora, o jornal da Record, como todo mundo sabe, falou aquilo que o seu patrão quis que falasse. Porque nós sabemos todos que a Record é uma das aliadas mais importantes de Bolsonaro. O partido PRB, por exemplo, que está nas mãos do Edir Macedo, é o mesmo partido que sustenta a aliados de Bolsonaro, inclusive o vice Mourão. E também precisamos entender que a Record, junto com o SBT, fazem alarde da bondade do governo Bolsonaro, que até agora, nove meses, não tem feito nada além de bobagem. Agora, o jornal da Record, claro, o jornalista deve se envergonhar, mas noticiam aquilo que o editor passa. Ali, o jornalismo não é como o Critica Brasil, que fala a verdade e doa quem doê. Ali eles têm chefe, têm patrão, e dizem exatamente o que o chefe quer. Eu duvido que o Celso de Freitas queria noticiar daquela maneira. Sentiu-se envergonhado. Então, para aqueles que estão compartilhando o Jornal Nacional e o Jornal da Record, acreditem, o que o Bolsonaro fez nada mais foi do que destilar ódio, falando mansos, porque está valendo, mas nada disso mudou o jeito tosco que ele é. E eu tenho pena também dos jornalistas da Record. Aliás, todo o jornalismo da Record está comprometido, assim como o jornalismo do SBT. Inclusive, a Raquel Scherazade, que tanto criticava o Bolsonaro, o Silvio Santos deu um calabouca nela que ela não pode criticar. Ela pode criticar ele no YouTube, mas no jornal do SBT, jamais. Vamos lá, gente. Luciano Huck diz a Aliados estar disposto a deixar a Globo para ser candidato à presidência da República. Houve uma reunião e lá estavam pessoas do PSDB, DEI, o FHC, Rodrigo Maia, Roberto Freire. Muita gente acha que está cedo demais, mas a visibilidade que a Globo lhe dá é grande. E deixar a Globo mora dessa seria perder uma vitrine. Aliás, tem muita gente dizendo que Dória seria o principal adversário de Bolsonaro nas eleições de 2022. Mas Dória é Bolsonaro. Só está se desvencilhando do Bolsonaro por tantas bobagens que o governo tem feito. E para não pegar a fama que o Bolsonaro está pegando, eles fazem isso. Desculpa aqui que o meu microfone está meio estranho aqui. Deixa eu colocar ele mais para cá. Gente, olha, vai esmagando no like aqui, critica Brasil, sempre fala a verdade. Vamos lá. Na posse do novo chefe do Ministério Público, do Procurador-Geral, Augusto Aras, Bolsonaro disse que Augusto Aras não é governo. Aliás, não precisava dizer, porque o chefe do Ministério Público não tem que ser governo mesmo, não. Ele tem que estar ali representando o Ministério Público Federal, representando todo o Ministério Público Nacional e deve prestar apenas respeito à Constituição. É isso. E o Aras falou que está ali para lutar pelas minorias e criticou a Lava Jato. Enfim, ele já tinha criticado a Lava Jato na sabatina que teve no Senado, dizendo que enquanto a Lava Jato existir, o Ministério Público não existirá. Olha, gente, mais uma mentira da família Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, que prova mais uma vez que não serve nem para deputado e nem para embaixador, postou uma foto falsa, fake, de Greta Thunberg. Tem uma foto que ela aparece, que ela está no vagão de trem, está tomando café da manhã, e lá fora aparece em florestas. Só que nessa montagem, ao invés da floresta, estão ali crianças em condição de miséria, enquanto ela come do lado de dentro do vagão, as crianças do lado de fora na miséria. Aquilo é uma montagem e a foto original pode ser conferida, você pode dar uma olhada no Google e conferir a foto verdadeira. É um cara sem ética, sem moral, mentiroso, espalhador de notícia falsa, sacana mesmo. Esse Eduardo Bolsonaro, assim como o Carlos Bolsonaro, o Flávio Pai, não tem moral nenhuma para falar de absolutamente nada de combate à corrupção. São corruptos no sangue e mentirosos, a ponto de pegar uma foto de uma menina, fazer uma montagem, porque eles fazem essa montagem todinha, o escritório da milícia virtual faz essa montagem e posta na internet, porque muita gente segue ele, muita gente acredita em tudo que ele posta. E tanto faz, eles não vão ali buscar saber se é verdade ou não. Eles estão acostumados na mentira e na mentira se acabarão. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa aqui, já falei da Bandi. Olha, o Supremo Tribunal Federal volta hoje àquela questão da Lava Jato, da tese da Lava Jato, que quer que alguns réus pedem anulação, porque réus da Lava Jato foram ouvidos antes dos seus delatores. E como o caso do Aldemir Bendini já tinha sido anulado pelo Supremo Tribunal Federal na segunda turma, agora alguns réus também entraram com o mesmo pedido, que pode, inclusive, afetar a condenação do ex-presidente Lula. Eu já falei e volto a repetir. Essa questão de o Supremo Tribunal Federal sempre adiar não é por nada, não. É por medo que Lula seja solto. O Lula é tão forte, ou seja, prender um Lula achando que a fama do Lula ia acabar fez ao contrário, ou seja, hoje o Lula é mais forte para enfrentar a presidência do que qualquer candidato. Imagine, se preso está assim, imagine solto a popularidade. E Lula ainda diz o seguinte, se eu for solto aqui, eu vou andar no Brasil, e vou percorrer o Brasil, e vou subir em palanque, e vou fazer oposição. Vocês acham que eles querem esta voz popular falando por aí? É por isso que eles atrasam tudo, então não é nada de triplex, nada de pedalismo. Chega dessa bobagem, chega de hipocrisia. Lula está preso para manter o governo doido do Bolsonaro. Essa é a verdade. Gente, olha, Weintraub faz piada com queimadas na Amazônia. Ele fala sobre a morte das girafas selvagens na Amazônia, no avião, mostrando a sua gravata. Sabe aquele toscão? Sabe esse vulgazão? É o vulgar. Pensa no ministro vulgar, picareta, sabe? Charlatão mesmo. É esse daí. Ele e a turma dele, ou seja, o Bolsonaro, está cheio de gente picareta. Olha, gente, Bolsonaro voltou a atacar o cacique Raoni. O cacique Raoni fez um texto contra Bolsonaro, pediu a saída de Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro envenena a nossa terra e espalha ódio no mundo. E o Raoni foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. O Bolsonaro disse o seguinte. Ele não fala pelos índios. E você, Bolsonaro, fala? Tu imagina, se o Raoni não fala pelos índios, você que quer desmatar a floresta, que faz chacota com índios, é? Ainda tem essa índia, essa índia traíra, índia traidora, essa saini, sei lá o nome dela. Ou seja, é a índia reia bolsonarista que vive o tempo todo puxando o saco do Bolsonaro. Deve estar recebendo algum bolso, né? Porque Bolsonaro deve estar recebendo alguma coisa pra puxar o saco do Bolsonaro. Gente, você cria vergonha na sua cara. Uma índia tinha que defender a Amazônia, não a família Bolsonaro, que tá rica na costa de bestas. Olha, gente, Felipe Neto diz que não dá mais, que pra ele não tá dando, que talvez ele saia do país e considere esse governo de doido aí como vencedor. Deixa eu dar um recado pro Felipe Neto. Meu amigo, se nós formos sair do país e todo mundo que for atacado, todo mundo que ficar indignado desse país, for sair do país, nós vamos deixar o país pra eles. Felipe Neto, continue no país. Fique aqui, porque aqui é o seu lugar. É aqui que você tem que brigar realmente. Eu sei que há muitas ameaças, muita coisa, mas o medo faz também a gente enfiar a cabeça no buraco e não enfrentar. É pelo medo que essa gente faz atrocidades. Foi pelo medo que Hitler subiu ao poder. Foi pelo medo que houve as guerras. E é pelo medo que há muita injustiça. Se nós fizermos isso, vamos nos acovardar. É preciso ter coragem pra enfrentar o inimigo de frente. E dizer pra ele que aqui não. Fazer a parte. Fora Bolsonaro. Quem tem que sair é o Bolsonaro. Não nós. Gente, olha, a casa do embaixador do Brasil em Paris foi invadida pelo Greenpeace. A instituição Greenpeace invadiu a casa do embaixador porque Ricardo Salles, que é ministro do meio ambiente de Bolsonaro, está hospedado na casa do embaixador. O Greenpeace faz isso em protesto contra queimadas na Amazônia e contra as falas de Bolsonaro na ONU. Agora é preciso saber até que ponto vai esse protesto ali na casa do embaixador em Paris, do embaixador brasileiro. Qualquer informações a mais nós vamos dar no transcorrer deste dia ou à noite no Critica Brasil, resumo de notícias. Gente, vai esmagando no like Critica Brasil, que fala a verdade, doa quem doer, direto pra você aqui da Amazônia. Gente, um grande abraço, um grande beijo. Peço para as pessoas se inscreverem nesse canal, peçam para elas esmagarem no like e também curta esse vídeo. Espalhe o vídeo. O Brasil precisa saber a verdade. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.